Namastê, namastê, gratidão por um dia de luz, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, eu quero te pedir um favor, se inscreva no canal, esse é um canal que trata de temas espirituais, é uma honra como eu falei, venha ficar com a gente, você vai aprender tudo sobre os temas da espiritualidade, todos os dias um tema diferente, e deixe seu comentário, eu sempre dou uma lida depois que meu filho posta aqui no YouTube, tá bom? E hoje eu quero falar do BBB, o BBB 2022, o que que pode acontecer? Eu fiz a carta natal do BBB 2022, que vai acontecer dia 17 de janeiro de 2022, às 22h15, horário aproximado, no Rio de Janeiro, a carta tá aqui, vamos ver o que que pode acontecer? Então eu tenho, olha, o sol tá em Capricórnio, num grau 27, assim, eu até tava, eu estou ao vivo numa live no Instagram, e eu tava comentando com as pessoas que nos seguem, que eu só assisti acho que dois Big Brother, depois não assisti mais, pra algumas pessoas, o grau que aparece aqui no mapa, é que é uma terapia pras pessoas, então se te faz bem, assiste, como eu durmo, eu acordo muito cedo, eu acordo 3h40, e vou dormir umas 7h da noite, 7h30, na verdade eu não durmo, eu deito pra assistir alguma coisa, eu começo a dormir mesmo umas 8h30, tem gente que consegue aí ficar a madrugada inteira assistindo, quando eu acordo às 3h40, eu ligo na Globo, por causa do Hora 1, que eu assisto todo dia, às vezes aparecem uns flashes, né, de como tá o programa, mas ele entra como se fosse uma grande terapia, o que que aparece no mapa, olha, assim, racionalmente, eu acho impossível, mas como é uma previsão, e tudo pode acontecer, eu acho que alguém pode se contaminar, ou entrar na casa contaminada, você fala, Mônica, impossível, eles já estão de quarentena, né, estão fazendo testes, estão fazendo todos os testes, inclusive eu vou gravar na terça-feira, não, hoje é quarta, ontem, né, na verdade, do programa que a gente tá, do programa não, do vídeo que a gente tá gravando, a gente tem que tá sempre fazendo os testes por conta do Covid, e eu achei estranho, mas o mapa tá dizendo que algum dos participantes participantes pode se contaminar por conta do Covid, ou por conta do influência, ou alguma coisa com dengue, ou chikungunya, então, a primeira coisa que o mapa tá falando da proposta do BBB 2022, é o risco de algum dos participantes terem alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, infelizmente, é possível que a mãe de um dos participantes falece, então vai ficar aquele clima de falar ou não falar, eu não sei, eu acho que se acontecesse alguma coisa na minha vida, nesse sentido, se eu estivesse confinada, eu gostaria de saber e sair pra ir, me despedir da pessoa amada, mas a gente vai ter um impacto nesse sentido, tá? Outra coisa interessante, com resposta aqui no BBB, é muito possível que façam alguma coisa do tipo da última participante, que foi a Juliette, né filho? A Juliette, nós fizemos uma padeira inclusive, né? A Juliette fazer alguma pontinha no programa, ou, ou, pode ser uma coisa muito legal, se o Boni de repente criar, ou de repente ele tá assistindo o vídeo, ele vai assistir o vídeo, ele levar outros participantes, outros ganhadores também, pra ter uma participação especial aqui no Big Brother. Pelo mapa, o Big Brother vai continuar sendo, como foi em 2021, uma das maiores audiências da TV brasileira, trazendo um resultado financeiro muito bom. O apresentador, se não me engano, é o Tadeu, substituindo aquele monstro de esporte, você lembra o nome do, acho que é Tiago Leifert, né? O Tadeu vai fazer um trabalho maravilhoso, todo mundo vai adorar a presença do Tadeu, eu particularmente gosto dele, tá? Eu tenho algumas situações mediúnicas, por isso que eu acho que pode ter algum desencarne de algum parente de alguém no BBB, aparecem situações mediúnicas, aparece alguma coisa, gozado, tem alguém machucando os olhos, espero que alguma coisa com machucar os olhos, machucando a cabeça, inclusive tendo que dar ponto. Talvez um participante tenha que ficar um pouquinho afastado para cuidar da cabeça. E todo show midiático acontecendo com muita força, muito mais no horário noturno, meio que forçando vocês a ficarem assistindo até altas horas, tá? Não sabemos quem são os participantes, mas eu acho, caso tenha alguém de Minas, eu acho que a gente pode ter um resultado de alguém nesse sentido, aparece alguém despontando na cidade, ou no estado, perdão, no estado de Minas, se tiver alguém, alguém que a gente pode ficar de olho. Mas eu estava falando com o meu filho, antes de entrar, antes de gravar, eu vou tentar fazer um vídeo de cada participante, para a gente poder acompanhar, assim também eu consigo me inteirar. Porque eu sei que cada pessoa que sai acaba fazendo Ana Maria Braga, eu preciso, eu prometo que eu vou tentar me inteirar um pouquinho. Outra coisa que pode chamar a atenção é alguma coisa ligada ao nome espanhol, um sobrenome espanhol também, a gente pode ficar de olho. Mas marca aqui como uma grande terapia, um grande evento, bombando, gente. Só na Casa 5 é entretenimento, Lua na 11, tendo mais pessoas. Olha, você sabe que desde o ano passado, por causa da Juliette, eu queria muito assistir. Se eu com quase 60 anos estou com vontade de assistir, imagina vocês, jovens, né? E eu sei que no tempo que o BBB está no ar, tudo trava, gente. O YouTube dá uma parada, né, filho? Tudo é focado só nos programas da televisão voltado para o BBB. Então eu tenho um Sol na 5 que é entretenimento, Mercúrio 5 é entreter, Vênus 5 é entreter, Marte na 4, Marte na 4 me preocupa, peraí. Marte, Sagitário, Capricórnio, Capricórnio. A gente pode ter alguma coisa de afundamento de terra, tá? Eu não sei se é alguma coisa com piscina que pode dar algum problema, mas como ele tem aí uma equipe 24 horas, provavelmente eles vão resolver. Eu tenho um Saturno na 6, também me preocupa, que é a história da cabeça, ó. Alguém machucando a cabeça, tendo que dar ponto, tá? Um Netuno na 7, peraí, Netuno na 7, um Saturno na 4, de novo, ele fala de alguém machucando a cabeça. Espero que não seja nenhum tipo de agressão física. Plutão na 5 é o estouro relacionado ao entretenimento, porém, esse Capricórnio com Plutão e Gêmeos, alguém machucando, ó, o que o Mamba tá falando? Alguém machucando aí gravemente os olhos ou a cabeça. Espero que não seja por motivo de briga. A gente tem, por exemplo, ó, como deve ter patrocínio de alguma empresa automobilística, aqui aparece a presença também de carro, e eu sei que tem aquelas situações que 500 pessoas entram dentro do carro, e o último que ficar, que vai ganhar um carro, isso acontece aqui. Mas isso pode ter algum desabor na área de saúde de algum participante. Algum participante pode ter alguma coisa com convulsão, alguma coisa do tipo, tá? Isso aqui tá mais ou menos claro pra mim. Uma novidade, uma curiosidade, não sei se em outros programas já aconteceu, aparecem animais, já teve, será? Eu sei que na Fazenda sim, né? Mas no Big Brother, será que tem animais? Cachorrinhos, gatinhos, patinhos, vai ter. Pode ser uma novidade aqui também, tá? Muito bom, chamando mais pessoas, um posso, tá enganada, mas eu acho que quem ganha o BBB é uma menina, tá? Porque os aspectos estão mais positivos pra constituição em feminino do que masculino. Claro, gente, né? São suposições. O mapa, se eu torcer, ele tá de novo, bem feminino. Legal, né? Vou torcer que seja uma mulher pra ganhar o prêmio de quanto? Um milhão? Um milhão e meio. Um milhão e meio, pouco, né? Aí você fala, como assim, Mônica? Pouca, uma fortuna. É, mas quanto tempo tá um milhão? Quanto tempo que o BBB... Ué, desde a primeira edição. Um milhão, um milhão. Gente, é pouco. Se você for pensar no reajuste, como é que chama o reajuste IOF, não? Como é que chama? IPCA. Já devia, esse prêmio já devia estar valendo quatro milhões e meio. Faz as contas. Concorda? 21 anos sem reajuste, olha, eu vou fazendo o cálculo de reajuste. Pouco para... Quer dizer, na verdade, a Globo tá ganhando uma fortuna. Imagina quantos, quantos patrocinadores. A fortuna que um milhão e meio é o que eles pagam em um comercial por noite, gente. Na verdade, é pouco para uma repercussão nacional e internacional. Imagina, não é que eu acho pouco, é muito, né? É muito. Mas de acordo com aí, com essa... Como fala, com esse reajuste, já devia estar valendo os quatro milhões. Eu acho que eles deveriam ajustar o valor. Seria justo. Porque a audiência que esse programa vai dar esse ano vai estourar com a boca do balão. E a Globo vai ganhar uma fortuna, como sempre ganha, em shows de entretenimento como esse. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Vamos ver se eu vou acertar. Se eu errar, eu peço desculpa. Mas, a princípio, a possibilidade de ser uma jovem, uma menina e ganhando é muito possível. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo. Namastê. Gratidão por um dia de luz. Namastê.